Fala aí pessoal, aqui é Avertão Ribeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria mostrar pra vocês um pouco do sistema de evolução de Monster Super League, esse jogo que eu tenho jogado bastante. Eu sei que eu tenho feito muito vídeo desse jogo e esse vai ser o único dessa semana, né? Que eu tenho que trazer ainda a remasterização dos carinhas e fazer o desafio que Israel me propôs. E trazer outros jogos que eu comprei nessa promoção de Halloween. E falando em Halloween, esse é o vídeo de dia de Halloween, mas... Por que eu tô jogando Super Monster League? Bem, porque dentro desse jogo tá tendo um evento de Halloween. E como que funciona esse evento? Por tempo limitado, duas semanas, tá tendo alguns monstros super raros de quatro estrelas, que são esses aqui. São chamados abobolices, né? São essas aboborazinhas aqui, eu peguei bastante nesses dias. Elas são tanto do elemento Duluth, quanto do elemento Trevas. Sendo esse elemento Trevas mais raro. Tanto que eu só peguei um aqui, como vocês podem ver. E o que eu queria mostrar pra vocês? Bem, eu finalmente consegui 16 abobolices. E 16 é o número necessário pra você fazer a evolução máxima nesse jogo. Além do dinheiro que você vai gastar, claro. Como é que funciona a evolução em Monster Super League? Bem, pra evoluir pro nível 2, você precisa fundir outros astro-humanos. Isso daí, você clica aqui em evolução e você funde outros dois astro-humanos. Desperta eles, ele vai ficar mais poderoso a cada fusão. E por fim, você faz uma evolução. Então, pra você evoluir um astro-humano, é necessário que você tenha 16 cópias do mesmo. Ou, que você use o Grain. O Grain eu não vou ter aqui, mas ele é uma estrelinha. Eu acho que até posso mostrar aqui pra vocês. Ai, carregando, peraí. O Grain é essa estrelinha aqui, que ela pode ser obtida de várias formas. Uma delas é com medalhas da Liga, que é lutando PVP. Eu tenho 305 medalhas, eu posso comprar um Grain. Grain são essas estrelinhas aqui, que elas são desses elementos. E tem também, dos três elementos, e tem também o Santo Grain, né? Que serve pra todos os outros elementos. Essas estrelas, elas servem como tipo um Coringa, né? Que você coloca ela nos slots, em vez de colocar uma cópia do mesmo monstro. Eu vou comprar um de água, que eu quero evoluir meu Azeloss. Deixa eu pular isso aqui. Aí, como é que você faz? Você seleciona um astro-humano. Clique em evolução. Primeiro, eu tenho que desbloquear a criatura. Espera aí. Ah, desbloquear. Ela tá desbloqueada. Não dá pra... Fazer evolução. Tudo bem. Aí você clica aqui. Você pode fundir astro-humanos da mesma espécie. Só que de elementos diferentes, como esse de fogo. Que eu não vou fazer, porque é burrice. Isso é um bicho lendário. E é bem difícil já encontrar ele, né? Não vou despertar confusão, sendo que tem as estrelinhas. E eu clico aqui e desperto. Pronto. Ele aumentou um pouco dos atributos dele. E o que que eu vou fazer? Mas no caso da Bobolice, eu não vou precisar de Grem nem de Santo Grem. Porque eu tenho 16 cópias dela. E eu quero mostrar umas peculiaridades da evolução. Eu vou mostrar a evolução ao vivo até ela ficar com... Até ela chegar no nível máximo. Ou seja, a minha Bobolice vai evoluir pra uma Boborine. Que vai evoluir pra uma Boborélia. Que é essa daqui. Mas. Eu vou adicionar uma coisinha a mais. Que se chama... Uma variante. O que que são variantes? Variantes são astro-humanos. Que eles são como o Shinies do Pokémon, né? Eles tem umas cores diferenciadas. Mas não só isso. Eles tem habilidades únicas. Que se chamam habilidades de liderança. Se você colocar ele como líder de um grupo. Ele vai dar essa habilidade única. Que é benefício pra todos do grupo. No caso. O da Boborine. A habilidade dela. Ela aumenta em 20 a 25% a recuperação de almas vermelhas dos aliados. Eu vou usar aqui. Essas Bobolices de Luz. E vou transformar ele numa Bobolina de Trevas. Como eu disse. Eu posso usar elementos diferentes pro mesmo astro-humano. E você. Fazendo o despertar com uma variante. Ele também vai se tornar variante. Então vamos despertar. Pronto. E agora. Fazer a evolução dele. Pronto. Ele se tornou uma Boborine variante. Agora pra fazer a fusão dele. Eu vou precisar de mais outras. Três cópias dessa criatura evoluída. Olha o trabalho. Os Grans. Eles só servem pra criaturas nível 1. Na primeira evolução. Pra segunda. Pra terceira evolução. Você vai ter que conseguir. Pelo menos quatro monstros na raça. E um monte de Grans. O problema é que o número de Grans. Das estrelinhas. Ele é bem limitado por mês. Mesmo que você use dinheiro. Tá aí. Agora eu vou fazer a evolução dos outros. O nível não importa. Evolução. Deixa eu pular aqui. Uma Boborine. Eu vou fazer o... Eu vou fazer a evolução máxima Dark. Que pelo que eu vi. Ela é bem mais rara. Esse daqui já tá com mais gemas. Mas tudo bem. Evolução de novo. Eu não vou tirar essas gemas dele. Pronto. Agora eu tenho três. E vai faltar só mais um. Vamos lá. Ó quanto dinheiro gasta, cara. Eu tive que farmar o dia inteiro. Pra fazer isso, sério. Espero que dê o dinheiro. E agora eu posso fazer tanto uma... A evolução máxima dele. Tanto Light quanto Dark. Eu vou fazer Dark. Vamos lá. Vamos lá. E agora... Lá se vai todo o meu dinheiro nisso. Mas finalmente nós temos... Nossa querida... A Boborella em nível máximo. E é isso aí. Esse é o sistema de evolução de Monster Super League. Nós evoluímos vários astro-humanos. Entre eles um astro-humano de luz variante. E eu só tinha um de trevas. Mesmo eu colocando 15 astro-humanos pra evoluir dele de luz, ele continuou sendo isso de trevas. Porque o material principal nele é de trevas, né? Era de trevas. Que era o astro-human principal. E bem, agora a gente conseguiu uma Boborella variante. E é isso aí. Esse aí é o monstrinho especial de Halloween. Ele vai ficar por tempo limitado. Eu acho que mais só 3 dias você vai poder pegar, né? Eu levei... Ele é super raro. Eu levei... Muito tempo, né? Eu levei uma semana e meia pra pegar todos. Mas tudo bem, pessoal. Eu não vou me estender muito porque eu quero ir pra esse vídeo ainda hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta. Comenta e compartilha. E... Até a próxima. Tchau, tchau.